O grupo dos apoiadores praticamente dobrou no último mês. Se você também quiser fazer parte desse grupo com acesso a muitas exclusividades e pagando só R$ 9,90 por mês, confira o primeiro link da descrição. Olha o boneco deitado, olhando pra tu. Tem que dar pra ele, é uma bala, é um tiro. Olha o boneco deitado, olhando pra tu. Tem que dar pra ele, é uma bala, 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 é um tiro. Fala, galera! Beleza? J.B. Stapenara trazendo mais um vídeo comentário pra vocês. E hoje, pessoal, mais um vídeozinho da série de Arnarujne Vraski Sniper. Galera, tamo aqui no mapinha Rainer Resort de novo pra brincar um pouquinho de sniper, galera. E hoje, sem utilizar Zeroing e com mira 20x, tá, galera? Eu tenho recebido muito comentário da galera dizendo ultimamente, nos vídeos como ser odiado, que eles usam esse setup. Caramba, J.B., eu prefiro 20x, eu prefiro 20x. Poxa, Stapen, 40x dá muito zoom, dá muito zoom. E eu, desde o início do Battlefield 4, eu sempre utilizei a 40x, eu sempre preferi ela. Mesmo que tenha muito zoom, eu gosto porque a gente consegue dar o zoom out, né? Com a 14x, ó. Fazer isso aqui, ó. Só que tem tanta gente falando que eu falei, eu vou dar uma testada nisso, mano. E eu aproveitei e vou fazer o combo 20x sem Zeroing. O que que é? Como que funciona isso aí? Basicamente, a gente vai jogar sem Zeroing. Só que vai demorar um pouquinho pra gente pegar os parâmetros aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês hoje, nesse vídeo. Que dá sim pra você jogar sem Zeroing, beleza? Você pode jogar tranquilamente sem Zeroing, fazer muita kill aí. Você que não gosta de usar o Zeroing. Zeroing é o quê? Você aperta o V ali, olha lá. Se o cara tiver 500 metros, eu miro direto na cabeça dele, acertou, tá ligado? Sem Zeroing, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar minha mira. Fazer isso aqui, ó. E atirar ali mais ou menos, vamos ver. É, só tem que pegar o parametro, né, meu parceiro? Vou ficar ligeiro aqui. Essa bandeira aqui, 300 metros. Tem que ir pegando os parâmetros, tá ligado? Ó, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Se o cara tiver aqui, a gente vai mirar onde? Beleza. Tranquilo. Aqui é 500 mais ou menos. Vamos atirar aqui nessa pontinha. Meio dot também, caramba. Aqui vai ser... Não vai ser... Ó, tipo aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, tá vendo? Já acertei. O bonde... Acreditem, galera. O bonde mira de curta... É... Quanto mais curta a mira, é mais fácil você pegar alvos em movimento, tá? Pode acreditar em mim. Isso aí é um fato, tá? Isso aí não é... Não é percepção, não é talvez com o outro. Não, é mais fácil mesmo. Você tem uma percepção muito mais clara do... 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 Do movimentamento do seu oponente. Ó, se liga nesse cara aqui. Vamos lá. Pelo que eu peguei ali de 500 metros, aqui é o quê? Essa bandeira. Porra, aí é foda. Eu não achei a bandeira. Eu vou perder aqui, ó. 600. Beleza. Não tem um pouquinho mais pra cima. Deixa ele parar. Deve ser aqui, ó. Hum, caramba, mais alto que isso. Tá, já correu, já era. Perdeu a kill, já era. Beleza, deixei ele. Tava deitadão, bonecão, mas... Cara, boneco que deita uma vez, deita duas. Lembre-se disso, desse ditado. Boneco que deita uma vez, deita duas. Ó. Ó, já... Ah, certeza que é aquele lá, ó. Boneco que deita uma vez, deita duas. Boneco que deita uma vez, deita duas. Eu tenho certeza que é aquele. Eu tenho certeza. E o parâmetro ali tá pegado. Tá pegado. É muito simples. É o primeiro... É o meio mil dot. Meio dot. É só falar meio dot. Pronto. Meio dot você usa, você manda ali. Tá vendo? Sem zirões, galera. Sem ajuste de mira, dá pra jogar tranquilamente. É só você pegar os parâmetros. E a gente tá de SR-61. Se você gosta de outra arma também aí, ó. Outra sniper. Fica à vontade. Ó, ó, ó. Será que é o Arash? Não, se não para... Se não deitar, não é o Arash. Se não deitar, não é o Arash. Ah, não. É o Sniper, não é. Vai deitar, ó. Vai deitar, ó. Se deitar é o Arash, quer ver? Nunca mais vai deitar, né, esta vez. Se ele fosse deitar agora, ele não vai mais. Mas parou. Parou, tomou também, Mico. Não é o Arash, não. É o Mico. Mas tomou. Apagou o Mico aí agora. Nossa, que piada. Nossa, desculpa, galera. Desculpa, desculpa. Não dão de drank, por favor, cara. Brincadeira. Nossa, tomou o estouro, coitado. O cara reparando o barco e o que ele ganha, a recompensa dele, é um estouro. Mas, ó. Você vê que o parâmetro é... É, você vai pegando. E o legal de você jogar sem zeroing... Vou até falar uma parada aqui em homenagem aos... Ah, errei, errei. Errei. Não acertei. Caramba. Beleza. O legal de você jogar sem zeroing é que você consegue ter uma base melhor de tudo. Vamos supor. Vou dar um exemplo pra vocês disso aí. Vocês vão entender. Calma aí. Deixa eu ver. Será que acerta? Hum, certa não. Porque vai passar... Vai bater na... Ou bate na casa ou abate no chão. Não vai ter como acertar ele. Mas, beleza. Como assim, já tá bem? Uma base melhor de tudo. Eu vou explicar, eu explico. Por quê? Se você vai atirar num cara 500 metros com uma... Com zeroing, que você vai botar pra 500 e vai me atirar direto na cabeça. E 600 metros? Aí você pensa, bota um pouquinho mais pra cima. Mas quanto que é esse pouquinho? Você fica perdido, tá ligado? Opa, já tem um cara já estado aqui, ó. Mesa clara. Calma. Não sei nem onde a gente tá vindo. Será que tá vindo lá de cima? Será? Rapaz, o cara não tá feliz, não. Não vejo a bala. Não vejo o projétil. Eita, caralho. Que isso, cara? Que isso? Vou tomar já já desse maluco seu demole, velho. Seu demole eu tomo dele. Pode confiar em mim. Vamos lá. Então, tipo assim, aqui é 500 metros, você já sei onde é. Então, se eu for 550, eu vou levantar um pouquinho. Entendeu? Porque eu tô sem o zeroing... Um pouquinho de nada, eu já sei. Eu já faço uma média entre o 500 e o 600. Tá, tá, tá. Eu vou fazendo isso. Isso vai me ajudando. O zeroing, não. Ele pula direto. Ele pula de 100 pra 200, 200 já pula pra 300, 300. E de 500, ele já pula pra 1 quilômetro. Aí que entra o problema. Um cara a 750 metros, você fica um pouco perdido. Porque aí não tem certa experiência, você fica um pouco perdido. Entendeu? Então, você que não utiliza zeroing, o cara tá a 750 metros, você faz a conta na conta de padaria mesmo. Aquela continha de padaria padrão. Como assim, a conta de padaria padrão, pô? Ah, eu levantei aqui pra botar pra 500, levantei aqui pra 600, então 750 eu vou levantar aqui. Ponto. Você já sabe. Tá na tua cara já a resposta, entendeu? Isso ajuda muito, tá? Já vi de onde veio, hein? Agora eu vi. Tomou o estouro já, ó. Me atirou morrendo. Mas também quer ficar deitadão, pô. Toma! Que delícia! Mano, meu Deus do céu, velho. É muito bom acertar essas balas assim, né, velho? Ainda mais sem zeroing, sem nada. É muito... É maneiro, é maneiro, é maneiro. É mais gratificante ainda, velho. Por isso que Battlefield 3 era um jogo e tanto que a galera falava tanto. Porque não tinha zeroing, filho. Aqui a gente escolhe. Battlefield 3 não tinha escolha não, filhão. É sem zeroing e acabou, parceiro. É isso aí, parceiro. Tem isso aí pra você, é isso aí que você vai usar e acabou, meu parceiro. Mentira. Eu vou ficar, eu vou ficar, galera. Não vou atirar nele, vamos ver. Ah, eu queria ver se ele ia me acertar, mano. Eu queria saber, sério. Eu ia deixar ele me dar essa... Eu ia deixar... Eu ia deixar ele me dar essa kill, velho. Esse downlauch aqui é uma ajudaria, cara. Quando ele olha pra você... Opa! Aí vai tomar, hein. Vai tomar... Ih, errei! Errou nada, JB. Confia no teu potencial. Confia no teu Muscle Memory. Não confia na lógica. Confia no teu Muscle Memory que é melhor. Ah, ah, ah! Confia no Muscle Memory. O que é o Muscle Memory? É um... É um... É um... Memória muscular. É você já saber o que fazer antes mesmo de fazer. É isso. Ou pode ser, mas o Memori também, se você malha aí, no mundo da academia, é outra coisa. É... É... Você que malha há dois anos aí, você para de malhar um tempão, quando você volta, o seu corpo já tem aquela memória muscular, já tá todo definido de novo, enfim. Agora o JB vai partir de gamer pra, 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 beleza. Canal Fitness, toma. Dentro da cara. Pô, aí é sacanagem nuclear. Pô, tu não deita assim na minha... Não, aí tu baixa o nível aqui, cara. Porra, cara. Pelo amor de Deus. Galera, lembrando, mano, que quando eu falo essas paradas, pelo amor de Deus, é zoeira, clã. É uma grande zoeira. Isso aqui é uma grande brincadeira. Olha o boneco deitado, não olhando pra tu. Tem que dar pra ele uma bala dentro do... Calcanhar. Bom, é uma zoeira. Quando eu falo assim, esse negócio de bonecão, não sei o que, é tudo zoeira, clã. Isso aqui é por que que eu faço isso? Porque é uma brincadeira que entra na cabeça da rapaziada e de certa maneira a galera aprende que não pode ficar deitando no x1. Por quê? Porque é uma brincadeira. Qual a melhor maneira de você, de você, de você... Ai. Fazer o cara se ligar. É uma zoeira. É zoando, papapá, fazendo trollagem, tal, tal, tal. Tá vindo daqui, ó. Então, tipo... Eu sempre fiz essa brincadeira de boneco. Sempre não. Eu comecei... Caralho, esse cara... Esse cara tá me atirando, eu não tô vendo ele, velho. Ah, esse aqui vai dar... Eu vou tomar dele, seu demole. Porque eu não tô vendo ele, não, velho. Ah, tá vendo? Esse aqui é muito ruim, velho. Você não acerta o cara. Acerta no prop town, tá ligado? Ah, eu sei que o tiro tá vindo... Agora... Ah, esse aqui eu... Agora eu achei. São dois, são dois. Mas esse aqui eu achei agora. Atirou daqui. Eu vi ele atirando. Cadê o outro? Ele tá atirando, atirando na cara? Será? Então é só zoeira, por favor. A quantidade de gente que eu vejo, de vez em quando, falando que eu sou arrogante, que eu fico matando os outros e humilhando, não sei o que. Galera, é só zoeira. A comunidade brasileira inteira me conhece. Quando eu tô no servidor, me mata, me chama de bonecão. Quando eu morro, eu falo, nossa, bonequei. É só uma zoeira mesmo, tá ligado, rapaziada? Por favor, não leve isso ao pé da letra. Vamos dar uma bala nesse bonecão aqui, ó. Tá vendo? É bonecão, é tudo brincadeira, pô. Dá uma bala no bonecão, não sei o que. É zoeira, mano. Pelo amor de Deus, jamais. Esse negócio de desumildade passa longe de mim, velho. De arrogância, então, puta que pariu. Passa longe, clã. Pode confiar em mim. Isso é só zoeira. Esse cara aqui vai tomar. Ele vai parar. Tá com cara de cansado. Tá com uma cara de cansado, coitado. Trabalhou a noite toda, velho. Plantão. Enfermeiro, ele. Ah, ah, ah. Rapaz, enfermeiro trabalha, hein, galera. É engraçado que do nada eu troco os temas da gameplay. Oh, Arashi! De novo, Arashi! Sei lá, com a snap você tá paradão ainda, Arashi. Oh, meu parceiro, para não, Arashi. Não para não, bebê. Você tá muito cansado, cara. Você tem que dar uma descansada pra vir pro campo de batalha, cara. Será que ele vai chorar no chat? Esse cara aqui tem que dar uma puxada pro lado. Oh, é o seguinte, esse cara aqui. Ou eu jogo pra cá. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Cadê, 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 cadê. Perdi já. Opa, achei de novo. Eu acho que é aqui. Errei. Foi muito alto, mas vou mandar no corpo. Mandar no corpo mesmo, porque eu não quero perder aqui, não. Esse que me atirou agora, nesse momento, se não for o Arashi, se não for o Arashi, eu troco de Nick. Ai. Como que eu errei esse Red? Se não for o Arashi, eu troco de Nick, parceiro. Tô falando, a gente conhece, a gente entra na mente do oponente, a gente tá ligado já. Ai não, pô. Ai não. O que que houve? Ai não, clã. Ai não, clã. Pô, tô assistindo muito na... Na... No corpo, cara. Pô, o que que tá acontecendo? É porque realmente você jogar sem... Ah, mano. Os caras tão sacanagem comigo. Todo mundo deitado, clã. Tô bom, agora tô bom. Ah, levantou. Boa, boa, boa. Isso, agora... Olha o alto nível aí, ó. Agora eu gostei, porra. Isso aí, meu boneco. Pô, vamos que vamos de alto nível agora. X1zão de alto nível, pô. Em pézão, pô. Lado pro outro. Deitado fica tranquilo pro JB, pô. Aí vocês facilitam pro teu mano J.Bilson. Esse tipo de X1 aqui, ó, é o mais difícil que tem. Esse cara aqui é o cara mais bem preparado que tem. Por quê? Ele tá no campo aberto, se mexendo. É isso aí, ó. Isso aí eu ensino várias vezes. Eu explico pra galera. Dando dica, brincando, rindo, chamando de boneco. Falando da... Ah, o cara tá me dando referência. Esse aqui não tá me dando referência. Se ele... Pra melhorar essa movimentação dele aqui, só se ele estivesse num lugar... De perto lá. Se ele estivesse num terreno irregular... Incerto não, desculpa. Irregular. Morrinho, sobe, desce. Seria melhor ainda. Ia me atrapalhar mais ainda. Ninguém. Opa. Não. Beleza, vamos espotando. O trabalho do sniper principal é espotar, filhão. Opa, porra. Toma. No tampa da cabeça, na tampa da cabeça. Ó, 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 ó. Ah, vai parar. Eita, tomei. Calma, vamos procurar. Sorte que o cara errou. Dei sorte agora. Na tampa da cabeça. Ai! TV míssil de barco. Eu não vou falar nada, porque vocês já sabem. Isso aqui ainda não é um Como Seu Odiado, tá, galera? Deixando bem claro. O título do vídeo é clickbait mesmo. Isso aqui não é Como Seu Odiado. Clickbaitzão. Ah, como assim, Jotabê? Simples. Como Seu Odiado tem que ter o quê? Comenta vocês aí no chat. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Vocês vão comentar no chat. O que tem que ter? No chat não, desculpa. Nos comentários. O que tem que ter pra ser um Como Seu Odiado? Eu não falo. Eu não vou falar. Vocês falam nos comentários aí que eu tô ligado que vocês sabem. Eu tô ligado que vocês sabem. Então isso aqui é clickbait. Eu botei que é Como Seu Odiado, mas é clickbait mesmo. Não é Como Seu Odiado. Porque não teve uma coisa ainda. Então pode ser que até o final do vídeo deixe de ser um clickbait. Mas por enquanto é clickbait ainda. E por enquanto é um redzão desse bonecão aqui paradão aqui, ó. Que a gente já tá ligado também. Que parou e levou, parceiro. Aqui é papum. Parou e levou. Não precisa parar muito. Ó, esse aqui, ó. Vamos ver. Ah, esse maluco aqui, ó. Agora tá o X1 perfeito, ó. Esse aqui a gente vai ter que trabalhar um pouco o X1 contra ele. Por quê? Porque ele tá no terreno irregular. Ele tá no terreno irregular. Ele tá se mexendo de um lado pro outro. Ele não tá me dando parâmetro nenhum. Ele não tá me dando base nenhuma. Eu nem sei se eu tô mandando certa bala. Eu nem sei se eu tô mandando. Entendeu? É esse tipo de X1 que eu falo. Esse cara deve ser brasileiro. Vocês querem ver só? Eu não sei quem é, mas deve ser brasileiro. Por quê? Porque aí você deve ir pensando. Como assim, Stabell? WTF? Cara, brasileiro joga muito, galera. Eu já vejo que eu tô jogando contra um BR. Quando eu vejo que o cara tem todos os... Os... Que ele já sabe todos os esquemas pra jogar de sniper. Eu falo, opa, é brasileiro. Então o que ele vai fazer? Quando ele me matar, ou se eu matar ele. Eu vou ver o nick dele. E vou ver o ping. Aí eu sei se é brasileiro. Porque a gente tá jogando servidor americano aqui hoje. Então... Esse tipo de cara... Ele já sabe tudo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tô no terreno irregular. Eu tô no aberto. Não tô dando base nenhuma. Igual a ele. Só que ele ainda tá cometendo um pequeno errozinho ali. Que eu também tô cometendo aqui, pra ser sincero. Nós dois estamos cometendo o mesmo erro. Que a gente tá com pouco espaço de movimentação. Movimentamento. Desculpa, ó. Movimentação. Ai, tomei, ó. Já pegou o parâmetro. Ele já tá na minha frente. Agora ele pode acabar me acertando uma na cabeça, ou outra no corpo. Ele que sabe. Ó. Se ele me matar, ou se eu matar ele... E eu ainda tô dando um parâmetrozinho pra ele aqui, eu acho. Vamos ver o nick. E ver se não é brasileiro. Se não for, é um... É um... É uma... Vai ser uma surpresa pra mim. E x1 contra o sniper bom demora. É assim mesmo, ó. Mano, eu vou tentar matar ele mandando no corpo, clã. Tá muito difícil. Mandar no corpo mesmo. Caramba, cara. O pior que o parâmetro ali tá... Eu não peguei, velho. Ai. Quase. Ah, agora foi ele. Javali troll. Javali troll. Vamos ver. É javali, pô. Javali é... Já sei que é BR. Olha lá. Ping, 146. Pronto. Falei pra você, irmão. Eu conheço, velho. Eu conheço, mano. Esquerra BR joga bem, galera. Eu já reconheço de cara. Pô, esqueci de descer a sensibilidade aqui no mouse, mas peguei o cara mesmo assim. Eu conheço, cara. Eu conheço o meu povo, parceiro. Meu povo joga muito. Só sei enaltecer esses... Esses bois desgraçados do carai. Ó, esse aqui... Ele foi bom por quê? Porque ele jogou o aviãozinho e ele me deu a oportunidade perfeita de pegar o parâmetro nele. Que eu ainda não peguei, inclusive. Tá difícil. Beleza. Já peguei. O próximo que brotar ali eu já tenho o parâmetro mais ou menos. Porque ele jogou o aviãozinho e ele ficou paradão, entendeu? Ele deu mole, né? Olha onde ele escolheu pra jogar o aviãozinho. Era Javali troll, o nick do cara. Falei, cara. Eu conheço o meu povo, mano. Os caras jogam muito, velho. Parabéns, BR. Vocês jogam muito, velho. Eu tenho orgulho desse país, mano. De sniper eu vejo o cara se movimentando e eu vou falar... Esse aqui é brasileiro, velho. Segura. Ah, que mentira, cara. Pelo amor de Deus. Ué, cara. Que que é isso, jogo? Você tá com essa caras comigo, Dice? Ué. Agora é só chorar, vai. Vai chorar. Vai chorar e vai falar que não. Que o jogo é o culpado. Não é você, não. Não foi você que errou, não. Foi o jogo, tá ligado? Beleza. Calma. Ó, 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 ó. Vou tomar do Jabalitrol se eu ficar parado aqui. Posso não, pode não, pode não. Deve estar me marcando em algum lugar. Uou! Segura, vagabundo! Meu Deus! Que bala, moleque! Vai segurando também. Mano, vou ficar atirando nesse cantinho aqui. Vou acertando todo mundo toda hora sem querer, ó. Caralho, mano. Aí, o parâmetro ali foi muito bom, né, mano? Caraca, vamos lá se matar de novo que acabou a munição. Ó, o Jabalit, galera. JB, manda salve se estiver gravando. Salve, mano. Tamo junto, Jabalit. Tô gravando, meu parceiro. Eu já sabia que tu era BR porque tu joga BR, meu parceiro. Salvezão pra você, meu querido. Por quê? Opa, vai correr, vai correr, vai correr. Sabia que ele ia correr, mas ele correu pra trás, velho. Pra mim, ele ia correr pra pegar couve o mais rápido possível. Ó, parâmetro o nome disso. Vai atirando nos lugares de interesse, ó. Se liga. Vai atirando nos lugares de interesse. Segura um. Atira no lugar de interesse. Segura dois. Atira no lugar de interesse. Segura três. Atira no lugar de interesse. Segura quatro. Tá vendo? Funciona, fi. Vai pensando que não. Você tem que ter... Vai tomar, vai tomar de costa. Ih, pulou. Boi. Ó, ó, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Para, mira. Delícia, cara. Que delícia, cara. Toma esse double kill. E tá acabando a partida setinha. A gente pra acabar, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. E foi, brincadeira. Galera, muito obrigado. Dá um likezinho aí, mano. Ajuda muito, pô. Se você também não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Porra, se você soubesse como que ajuda, mano. A gente tá quase batendo 500 mil seguidores. Galera, meta... Essa meta era pro final de 2020. A gente tá quase batendo essa meta. Porra, se tu puder chegar junto, dando essa moral. Cara, se inscreve. Não custa nada de graça, cara. Tu não vai gastar zero pra se inscrever. E vai ter um entretenimento da hora aí. Se você gosta do meu canal. Se você se identifica com o meu conteúdo. Vai ser da hora. Porque você vai receber sempre esse conteúdo em primeira mão, pô. Tá ligado? Porra, não custa nada. Então se inscreve aí. Dá essa moral pra semana no JB. Deixa um like. Tamo junto. Aquele abraço e... Ui.